Fim de jogo aqui no estádio Nilton Santos, Botafogo 0, São Paulo também 0, né cara? Inclusive daqui a pouco as luzes vão se apagar aqui no estádio Nilton Santos. Eu ainda tô por aqui, né cara? Mas tô com a tela verde pra trocar uma ideia com vocês. Num jogo, né cara? Em que a gente teve um primeiro tempo e que o Botafogo foi muito superior, né cara? O Botafogo tentou de todas as maneiras, né? Sair, né? Pro intervalo com pelo menos uma vantagem de um gol. Colocando, né cara? As luzes estão se apagando aqui aos poucos. Colocando uma vantagem ali, cara. Colocando uma bola no travessão com o Savarino. Uma bola que passou rente à trave do Igor Jesus, outra do Almada. Também tivemos uma bola na trave do Luiz Henrique. Enfim, cara. No primeiro tempo o Botafogo foi muito superior. Na segunda etapa, cara, o Subeldia fez algumas alterações. Tanto na parte tática da equipe, quanto na equipe mesmo, né cara? Que fizeram com que o jogo ficasse um pouco mais amarrado. O São Paulo chegou algumas vezes. O Botafogo não criou muitas chances claras. O jogo foi se desesperando um pouco pro lado do Botafogo. O que, óbvio, né cara? Dentro da sua casa. Tava querendo, né? Construir uma vantagem. Mas acabou 0x0. O jogo de volta vai ser no Morumbis, na semana que vem. Também na quarta-feira, às 9h30. 0x0, portanto, pra ficar tudo pro próximo jogo. Empate e pênalti. Vitória de cada um. Vai ter a classificação de quem vencer pra as semifinais. Eu te pergunto, o que você achou desse jogo em detalhes? Comenta aí.